O que é isso? 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 cadernos. Em português tínhamos acentuação gráfica, pronomes, desinências e por aí vai. Em inglês aprendíamos o nome das profissões, como perguntar e negar algo, past tense e muitas traduções. E quanto a matemática? Radicais, equação do segundo grau, problemas sobre o discriminante de uma equação, relações de Dirac e uma série de outras coisas. Em história aprendíamos sobre a baixa e alta idade média, o capitalismo e constatávamos que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Bom se bom se bom bobão. Em 1996 os discos de vinil e as fitas cassete ainda eram fabricados, mas gradativamente iam perdendo espaço para os CDs cada vez mais populares. Observando as trilhas das novelas exibidas em 1996, podemos descobrir quais músicas faziam sucesso naquele ano. Salsa e Merengue, primeira trama de Miguel Falabella, escrita em parceria com Maria Carmen Barbosa, já começava com Maria, de Henrique Marti, um dos grandes hits do ano. E a trilha internacional não ficava só na capa bonita não. As faixas incluíam Shakira, Laura Pausini, Julio Glacias, Oasis, Eros Ramazotti, Brian Adams e até Michael Jackson. No canto inferior esquerdo da contracapa encontramos o logo oficial da candidatura do Rio às Olimpíadas de 2004, um sonho de muitos que acabou se concretizando só anos mais tarde. A trilha internacional de Explode Coração, novela que chegava ao fim em 1996, trazia História Namorado, cuja versão em português impulsionou a carreira de João Paulo e Daniel, e também Macarena, o som latino que conquistou o mundo. Quem é Você pode até não ter tido a audiência que a emissora esperava, mas a trilha internacional é excelente, uma das minhas preferidas, o tipo de CD que a gente escuta do início ao fim. A sucessora de Quem é Você foi Anjo de Mim. Em sua trilha internacional podemos destacar Where Do You Go, Experiência Religiosa e You Learn, músicas muito executadas pelas rádios naquele ano. Aqui também encontramos o logo da campanha Rio 2004. O autor Carlos Lombardi não conseguiu repetir em Viralata o mesmo sucesso de 4x4, mas as trilhas nacional e internacional também estão entre as que eu mais gosto. A novela O Rei do Gado conquistou público não apenas por sua trama, mas também por suas músicas. Na minha opinião, uma das melhores trilhas nacionais de todos os tempos. A canção A Primeira Vista na voz de Daniela Mercury me fazia parar onde quer que eu estivesse só para ficar ouvindo. Não sei se você percebeu, mas na trama essa música possui uma melodia mais melancólica, diferente da que encontramos no CD da cantora. Quando não tinha nada eu quis. Quando não tinha nada eu quis. Acredito se tratar de um arranjo exclusivo para a novela. E aí, tá gostando? Pois eu ainda tenho muita coisa para mostrar sobre 1996. Mas o nosso passeio continua no próximo episódio. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se agora mesmo. Lembre-se de clicar no sininho para receber uma notificação sempre que houver vídeo novo. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! E aqui, tchau, tchau! E aí, caiu um. Caiu outro. E aqui é baixo, se não prende ovo ainda não.